Fala galera, Geaz e Barbeiro aqui e a dica que eu quero trazer pra vocês hoje é sensacional. É uma dica de como você pode aumentar o seu faturamento no final do mês sem precisar aumentar a sua freguesia. Gostou? Então vem comigo. E é isso daí, eu quero dividir com vocês aqui algo que eu faço aqui na minha barbearia pra tá conseguindo aí aumentar o faturamento no final do mês sem tá precisando aumentar a freguesia com os mesmos clientes que eu já tenho. Que é o quê? Oferecer pacotes de serviços pros seus clientes. Então por exemplo, o cliente que vem uma vez só no mês e ele faz ali o cabelo e a barba e ele volta só no outro mês, né? Vem uma vez por mês. Você pode tá oferecendo um pacote de serviços pra ele com desconto que é ele fazer o cabelo e a barba duas vezes no mês, ele vem de 15, 15 dias pra tá mantendo aí o visual mais alinhado, né? Porque acho que 15 dias é um tempo legal pra você tá mantendo o visual sempre alinhadinho, sempre baixinho, a barba sempre alinhada. Principalmente a barba. A barba, ela parece que cresce mais rápido, né? Ela perde o formato mais rápido. Então eu sempre ofereço, né? Pacote pro cliente pra ele vir em duas, dependendo do cliente, ele vem quatro vezes no mês fazer a barba. Eu tenho pacotes aqui que o cliente corta dois cabelos por mês e faz quatro barbas. Então ele vem de 15, 15 dias cortar o cabelo, mas toda semana ele tá fazendo a barba. Então você pode tá somando todos esses, o valor que ia dar o serviço, por exemplo, ah, cabelo e barba aqui na minha barba ia ser R$50, duas vezes se o cliente vier, ia ser R$100. Você dá um descontinho aí de 10, 15% e oferece esse pacote pra ele. Ele paga ali já tudo de uma vez no começo do mês e assim você prende o seu cliente ali mais que uma vez no mês. Talvez, se você não fizesse o pacote, mesmo que ele venha de 15, 15 dias, mas ele não tem o compromisso de tá ali com você. Ele pode cortar o cabelo, ficar cabendo daí e só no outro mês. Ele tendo o pacote, ele vai vir mais que uma vez. O cliente só vinha de 15, 15 dias fazer a barba, você pode oferecer um pacote pra ele vir toda semana. Você pega ali quanto que vai dar quatro barbas no mês. Dá um descontinho de 10, 15% pra ele, ele paga já tudo de uma vez na primeira vez. Você prende o seu cliente ali quatro vezes no mês na sua barbearia. Você consegue sim aumentar o seu faturamento no final do mês sem precisar aumentar a sua clientela. Eu faço isso na minha barbearia, dá muito certo e eu vim dividir isso com vocês hoje, tá? Eu tô dividindo isso com vocês também porque eu sempre ajudo vocês com as técnicas de corte de cabelo, mas eu vi que eu precisava de além, eu vi que eu precisava aí ensinar um pouco mais sobre gestão, financeiras. Ensinar um pouco mais aí sobre como gerir a sua barbearia, gestão financeira, gestão de equipe, gestão de pessoas. E por isso eu tô preparando aí um treinamento pra você que quer ter uma barbearia nível A e realmente quer ter uma empresa de sucesso nas suas mãos e desfrutada sobre essa empresa. Então fique ligado aí no Instagram e no YouTube que vêm novidades por aí, beleza? Tamo junto galera, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho